Fala pessoal, o novo de hoje está ensinando a fazer o Keep Up aí, como sair do chão, enfim, cama de gato. É um movimento bem legal, vou mostrar mais ou menos ali baseado na forma que o Boica faz. Meu irmão faz de várias formas, esticado, com as duas, puxando da ponte, eu faço mais encolhido, tá? Mas é o mesmo movimento, vocês vão ver vários combos aí, né? Vários, eu falei vários combos. É um movimento bem legal e fácil, então presta atenção até o final que você vai aprender, com certeza aí um dia dá pra aprender esse movimento, tá? Recomendo, antes de tudo, a ponte pra você que quer pegar o movimento como o meu irmão faz, tá? Se você quer fazer mais encolhido, não precisa da ponte não, acho que não precisa de quase nenhuma base, de nenhum movimento anterior. Mas a ponte vai te ajudar bastante, caso você tenha aí, já é alguma coisa. Recomendo também pra galera que tá afim de ver tutorial de flexibilidade, tô pensando em fazer vídeos mostrando a minha rotina, o horário que eu levantava. Enfim, todo o caminho que eu percorri pra conseguir abrir o espacate, tá? Pra quem tiver interesse, comenta aqui, que vai dar uma força aí pra eu começar a fazer essa saga aqui no canal. Confere os outros vídeos aqui do canal, o Insta da gente tá aí no cantinho. Esses movimentos a gente já gravou o tutorial, né? Por isso que estão aí na tela, né? Claro, a gente faz gravado e ninguém tava visualizando. Qualquer dúvida, comentem, comentem sugestões que tá vindo muita coisa nova aí pra vocês, beleza? Vamos começar, vamos aprender aí a subir, né? Sair do chão como o Boica faz. Primeiro passo, primeira dica na realidade, eita, na minha cara aqui agora. Seria você fazer só um exercício pra você acostumar o posicionamento das mãos. A mão fica mais ou menos na largura do ombro, não fica nem muito na cara, nem muito distante, tá? Puxa as pernas, tá? Eu gosto de puxar esticado, você pode puxar encolhido, tá? Vai de cada um. Eu puxo esticado pra tocar, né? Atrás ali, tocar no chão. E foca no seguinte, em tirar um pouquinho as costas do chão, pra depois você jogar a perna em posicionamento. Uma dica, tá? Um caminho interessante seria você treinar, mosquito aqui, seria você treinar arqueando a coluna pra ponte, tá? Sem a intenção de subir, somente lança o movimento e arqueia ali pra ponte. Nossa, o mosquito aqui tá terrível. Por quê? Porque assim você já vai perdendo medo, você já vai ter metade do movimento, né? Já tá conseguindo sair do chão pra algum movimento, já é alguma coisa, tá? De fato, já é um keep up aí, né? É uma variação saindo pra ponte. Tá? Mas não é a intenção, vocês querem subir, né? Vocês querem cair em pé. Ah, um detalhe, eu tô fazendo arco pra trás aí só pra uma forma de saída da ponte, não precisa fazer o arco pra trás, tá? Não, antes tem que precisar avisar. Tá? Fez a ponte, você pode subir normal ou voltar pro chão de novo pra continuar fazendo as repetições. Como é que eu vou fazer a primeira repetição, né? Pra cair já ali, mais ou menos em pé. Observe que os primeiros, eles saem mais curtos, tá? Você vai lançar a perna no sentido, como se quisesse fazer sua perna, ocupar o lugar onde estão as suas costas, tá? Jogar a perna pra trás e não jogar muito pra frente, tá? Tem gente que faz assim e dá certo, tá? Mas pra quem tá iniciando, eu não acho muito interessante porque a tendência é você bater o pé e voltar, né? Não que você vá se machucar, mas é meio chato, né? Você tem intenção de ficar em pé, então tenta jogar o máximo possível pra próximo ali, de onde estão as suas costas, né? Claro que você não vai tocar nas suas costas, né? A menos que você seja, sei lá, homem elástico aí, mas com essa intenção de você jogar mais ou menos pra lugar onde estão as suas costas, você acaba arqueando as colunas, as colunas, meu Deus, arqueando a coluna e isso vai fazer você subir, tá? O movimento, hoje tá terrível aqui. Esse tipo de movimento, ele não precisa de flexibilidade, mas se você tiver, você já vai automaticamente saber como subir, tá? A partir de algumas tentativas. Faz no encoxão, tá? Apesar de que você vai perder bastante impulsão, né? Faz na grama, na areia, só pra ir perdendo medo, tá? Até porque não tem muito que ter medo desse movimento. Quando você começar a empurrar o chão, tá? É uma dica também bem legal, é empurra o chão e joga as pernas, tá? Arqueando a coluna. Eu já esqueci essa dica também, o principal, que é empurrar o chão, né? Mas a dica das pernas é mais importante porque tem muita gente que faz kick-up sem as mãos, né? Então, teoricamente, não é muito o empurrar. Mas pra quem tá começando, esse movimento, tá? De empurrar é muito importante, tá? Mas se você tiver um controle ali das pernas, você praticamente não vai precisar empurrar muito forte o chão, não, tá? Mas treine dessa forma, ônibus aqui, né? Hoje tá tudo, é ônibus aqui. Essa forma de se empurrar o chão também vai te ajudar bastante. Mas pra quem já faz a ponte, automaticamente já sabe, né? Esse detalhe dos braços. Mas foca principalmente nas pernas, em jogar as pernas pra baixo. Aliás, pra trás, né? No sentido como se tivesse, né? Tua perna tá aqui, você puxou, você arqueia a coluna. Você arqueia, não sei se tá correto. Você acaba arqueando a coluna e a perna vai bater ali. E você vai conseguir subir já meio que automaticamente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. O instante aqui no cantinho. Pra quem quiser ali aquelas aulas de flexibilidade que eu vou estar colocando na minha rotina de alongamento. Como foi, né? A hora que eu acordei. Quanto tempo demorei pra despacate. Comenta aqui embaixo que eu vou começar a fazer vídeos nesse sentido. Caso vocês acabem curtindo aí, beleza? Muito obrigado pelo apoio. Fico com Deus e valeu! Se inscreva no canal.